Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Feliz de quem possa dizer que tem daquele Deus ser? Feliz de quem possa contar com o seu regaço para se aconchegar? Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida, o teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de razão. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Dia de mãe, devia ser, todos os dias sem ninguém esquecer, Santa Mãezinha, nossa alegria, abençoado o teu nome Maria. Mãe querida, mãe querida, nunca na vida, por coisa alguma, eu vou esquecer, que mãe há só uma. Feliz de quem possa dizer que ainda tem quem o viu nascer? Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida. Mãe querida, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, mãe querida.